O AWS Lambda Extensions, que a gente já anunciou aqui nos Novidades da Semana, agora ele está liberado para uso geral em todas as regiões comerciais. E o que é o Lambda Extensions? São extensões que permitem você acoplar o Lambda com outros serviços, inicialmente de monitoramento. Legenda Adriana Zanotto